Maria, vamos fazer a tarefa! Não, eu tô brincando de slime. Uma hora depois eu vou ir. Ai, eu amo esse slime. Ai, ele é tão gostoso. É muito bonito, tão líquido. Eu caso que eu misturei todas as minhas slimes. Ele é muito gigante. E o tio... Ai, eu vou me arregalar agora de slime. Mas que eu tive que ir lá estudar. Mas, eu ainda bem que tava fácil. Era só de ciência, mas eu não gosto. Gente, a minha aula favorita é a arte. Que, às vezes, que eu vi que dá pra fazer slime. Essa é a minha aula. Maria, venha me ajudar. O quê? Venha me ajudar. Fazer o quê? Que eu tô brincando. Serviço. Ah, não. Eu tô brincando de slime. Acabei de fazer a tarefa. Slime é muito legal. Não vou ajudar. Achei que eu vou ajudar. Não vou. Porque slime é muito mais divertido. O Rika fez um monte de slime. Misturei tudo. E agora eu tenho 2 quilos. Ai, como que eu sou rica. Agora eu só vou brincar de slime. Eu só vou comer ingredientes de slime. Eu quero virar uma slime. Ai, eu amo esse slime gigante. Ai, tá caindo meu slime. É tão grande. Maria, arrume essa bagunça desse quarto. Olha quanto ursinho bagunçado aí. Ai, não vou ajeitar nada. Eu só vou brincar de slime. Depois que eu misturei tudo isso. Ai, eu tinha uma ideia. Eu vou cantar uma canção pra slime. Eu vou guardar esse slime. E vou lá na sala cantar uma canção de homenagem. Mas eu não quero levar tudo. Eu quero levar uma ração pra mim. Pra eu... Ai, eu... E eu já sei a música. A casa que eu tava... A mãe falou pra mim estudar. E era aula de música. E daí eu tava ensaiando uma música. Ai, como que eu sou inteligente. Vou pegar meu viando. Ai, agora eu vou cantar minha música. Eu amo slime. Maravilhoso, fantástico. Slime fofinho, parabéns. Slime fofinho, parabéns. Esse dia são mágicos. Slime, vou brincar. Slime muito divertido, parabéns. Slime legal muito, parabéns. Ah, é assim? É só de bagunça, cantando e sem fazer nada? Vou fazer voar aqueles slimes. Véio. Slime. Olha esse quarto que bagunça. Meu Deus do céu. Nossa, que pesado. Dois quilo e meio de slime. Eu já sei onde ele vai parar. Eu já sei. Eu já sei o que destino que eu vou dar aqui. Vou fazer esse slime voar nessa piscina. Tchau, slime. Tchau. Acabou tudo. Ai. Ai, eu cansei de cantar, dançar. Agora eu vou me deixar fazendo bolha de slime. Cadê meu slime? Ai, ele tá se escondendo. Não. Slime, cadê ele? Mãe, cadê meu slime? O que foi, Maria? Sumiu meu slime. Mas olha a bagunça de ser quarto também. Como é que não ia sumir? Ai, eu tô me arrependendo. Maria, eu vou contar a verdade. Eu joguei tua slime lá na piscina pra você ser preguiçosa. Eu vou lá pegar. Você não vai ser mais preguiçosa? Não sei. Então vem aqui e me dá um abraço. Você vai arrumar todo esse quarto? Daí vem aqui. Eu vou no meu slime. Se você arrumar, eu vou lá com você buscar. Então vem. Você vai fazer tudo direitinho? Quem sabe. Quem sabe, não. Tem que falar a verdade. Vai fazer direitinho. Senão eu não vou tirar isso aí. Não sei. Vai arrumar tudo? Não sei. Maria? O meu quarto é ruim. Então tá bom. Deixa eu dar um abraço à mãe. Você vai fazer o serviço certinho? Vou só arrumar meu quarto. Então vamos lá. Na piscina. Missão resgatando slime. Essa é a minha mãe. O meu slime tá nessa piscina. Deixa eu tentar pegar. Ele... Oi, ele tá voando. Ai, ele tá indo pra esse ar. Vou pegar, vou pegar. Deixa eu... Deu choque. Ai. Ele tá dando choque. Deixa eu tentar te ajudar. Então vem aqui. Vamos tentar pegar com o rodo. Já sei. Ai, choque. Ele tá dando choque. Ai, eu vou tentar. Tente lá. Ai, não tá dando. Não tá dando. A piscina tá dando choque. Agora... Consegui. Vamos ver que ele tá vivo. Veja se você tá prestando ainda slime. Não é prestando. Vê que ele tá vivo. Ele tá vivo. Ok. Ele tá vivo. Tá muito molendo. Eu vou pôr um pouquinho de ativador e já resolve. Pá. Isso. E agora você não vai ser mais preguiçosa? Não vou ser mais. Então tá bom. Então eu não vou jogar mais suas slimes na piscina. Eu quero esquecer slime. Já conta mil slimes. Então, pessoal. Vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram. Que a mamãe jogou meu slime. Se vocês gostaram. Tem que dar muito like. Para esse slime ficar de novo bom. Porque olha como ele tá molendo. Maravilha. Já coloquei um pouquinho de ativador. Olha como tudo melhor eu. Se vocês gostaram. Tem que dar muito like para esse slime não parar mais na piscina. E se inscrever no nosso canal. Uau. Seja alto astral. Deixa o seu like. E se inscreva no canal. Beijos, pessoal. E se inscreva no canal.